Se você está se preparando ou pensa em se preparar para um concurso militar, como o concurso da ESA, da SPSEX, com certeza absoluta você já ficou aí se perguntando o que é que acontece lá na formação militar, lá dentro da escola, como que é a rotina. Então, nesse vídeo aqui eu vou falar pra você o que é que acontece em uma formação militar, quais são as principais atividades, como que funciona lá dentro da SPSEX, da ESA, da EA, pra que você aí fique cada vez mais motivado e tenha certeza de que você está no caminho certo. Se você não está inscrito ainda aqui no canal, deixa moral pra gente, porque todo santo dia tem conteúdo muito bizurado aqui pra você, futuro militar. Nós aqui do Elite News somos especialistas em carreira militar e com certeza a gente pode aqui te ajudar a realizar o teu sonho. Então, vamos para mais um vídeo bizurado. Então você está estudando aí pro concurso da ESA, da SPSEX, da EA, da AFA, aliás, me fala aqui nos comentários pra qual concurso você está estudando ou qual concurso você pensa em começar a estudar. E aí você fica se perguntando, tá, mas depois que eu passar em todas as etapas do concurso, que eu vou me apresentar lá o que é que acontece. Aliás, se você não leu o meu livro, O Onde Tudo Começou, que está disponível lá na Amazon, você está perdendo aí uma ótima oportunidade de saber o que acontece lá dentro da SPSEX. porque nele eu falei como que foi a minha rotina lá, lá em 2010, quando eu ingressei no SPSEX. Então não deixa de ler, tem a versão digital pra você, você pode ler no seu Kindle, no seu celular, no seu tablet, no seu computador e com certeza vai ser aí muito vibrante pra você. Tem vários alunos que falaram pra mim que já leram duas, três, quatro vezes, né? Então com certeza você vai gostar. De modo geral, o que é que existe, o que é que acontece dentro de uma escola de formação militar? Vamos falar aqui, por exemplo, das escolas de formação do Exército Brasileiro. Vamos citar aqui a SPSEX e a ESA. O que é que acontece lá dentro? Durante o seu ano, você vai ter vários tipos de instruções. Porém, de modo geral, você vai ter dois tipos de formação. Você vai ter a sua formação acadêmica, que são o quê? São as aulas que você vai ter. Então você vai ter aula, por exemplo, na SPSEX, na AMAN, de Direito, de Português, de Oratória, de Cálculo, de Química. Então você vai ter essa parte acadêmica. Afinal de contas, no caso da SPSEX e da AMAN, você está em uma formação de nível superior. Você precisa ter uma grade curricular que efetivamente faça com que aquele curso de nível superior seja aceito pelo MEC. Então você vai ter diversos tipos de aula lá. Aula de Economia, aula de Direito Constitucional, aula de Direito Penal. É muito, muita coisa mesmo que você vai aprender durante a sua formação. E além dessa parte intelectual, dessa formação acadêmica, você vai ter a sua formação militar. E aí nessa formação militar, entra o quê? As instruções militares, tanto teóricas quanto práticas. Entra também a parte de tiro, que você vai atirar bastante lá, com diversos armamentos. Entra também a parte de treinamento físico-militar, que você vai praticar corrida, flexão, abdominal, natação. Então você vai ter esses dois tipos de formação dentro da sua rotina. Lembrando que quando você ingressa em escola de formação, como a SPSEX, por exemplo, você vai ter essa formação lá em regime de internato. Então você vai efetivamente viver dentro da escola de formação. E aí, lógico, você vai ter o seu soldo mensal, você vai ter sua alimentação, você vai ter o alojamento lá para você dormir. E claro que você vai ter também uma rotina de tirar serviço, né? De fazer manutenção das instalações. Isso também acontece muito durante a formação, tá bom? Mas, em linhas gerais, é isso que você vai ter. A parte acadêmica, e lógico que isso varia de escola para escola. Então, a parte acadêmica da AFA, ela é diferente da parte acadêmica da AMAN, que é diferente da parte acadêmica da escola naval, tá certo? A parte militar também da mesma forma. A formação de um piloto lá na EPICAR, na AFA, é bem diferente da formação militar de um tenente que está se formando, de um cadete que está se formando na AMAN. E da mesma forma, dentro da academia, existem formações diferentes. Por exemplo, o cadete que é de infantaria, ele vai ter uma formação militar diferente do cadete de artilharia, que vai ter uma formação diferente do cadete de intendência, tá bom? Então, existem também essas particularidades entre as escolas de formação. Agora, lógico que existem coisas em comum também, principalmente em cada força armada, né? Então, tem muita coisa em comum no exército, por exemplo, que você vai aprender na ESPSEX, na AMAN, na ESA. Tem muita coisa em comum que o cara vai aprender, por exemplo, na AFA e na EA, tá certo? Porque a atividade da aeronáutica, né? Aqueles militares que se formam ali, no caso, na EA e na AFA, eles vão trabalhar com atividade da Força Aérea. Então, tem muita coisa em comum também, mas tem muita coisa diferente. Então, é basicamente isso que você vai ter durante a sua formação. Lógico, lembre-se que você pode, você com certeza, se você for aprovado em um concurso militar, você com certeza tem capacidade para se formar. Tem muitos alunos que ficam com medo, pensando assim que, ah, e se eu passar no concurso da ESPSEX e eu não conseguir me formar lá dentro? Fala pra mim se você já pensou nisso, né? O cara, pô, já fica sofrendo por antecedência, já fica pensando que, ah, e se eu ficar de recuperação? E se eu não conseguir fazer isso? Cara, calma. O primeiro passo é ser aprovado no concurso. Se você for aprovado, com certeza você vai ter capacidade de ser aprovado nas coisas lá dentro, tá bom? Porque se outras pessoas já foram, você também vai, não tem nada de diferente lá, tá certo? Então, fica tranquilo com relação a isso. E, lógico, é importante você se preparar para o concurso de uma forma holística, né? No Elite Mio nós temos a nossa mentoria que ajuda o nosso aluno em aspectos que são importantes não somente para o concurso militar, mas também para a carreira, tá? No Elite Mio a gente prepara o aluno já para a carreira. O concurso é a etapa mais fácil. Você, quando for militar, você vai ver. Passar no concurso é a parte mais fácil da vida de um militar. Por isso que a gente se preocupa tanto com uma carreira, né? Para que você ingresse em uma escola de formação de uma forma muito melhor do que a gente ingressou, tá bom? Então, é isso que acontece, de modo geral, em uma formação militar. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários que eu posso tirar a sua dúvida também. E antes de você ir embora, se você quer se aprofundar, se você quer conhecer mais o universo militar, eu fiz um vídeo falando sobre três opções muito legais de livros para você. Livros para você, futuro militar, tá bom? Então, dá uma olhada nesse vídeo aqui que, com certeza, vai ser bem legal. Algumas indicações, afinal de contas, ler é algo muito importante para você, para você adquirir esse hábito e, com certeza, isso vai te ajudar muito aí na prova, no concurso, enfim, em tudo que você for fazer na sua vida. Então, dá uma olhada nesse vídeo que, com certeza, você vai gostar. Um grande abraço para você. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui abaixo nos comentários o que é que você achou desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui também. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!